Tuas chances de gravidez e a reserva ovariana. Você ouviu falar alguma vez de folículos, de óvulos? E como a tua idade interfere em tudo isso? Hoje eu quero te contar um pouco de quando nós temos a maior chance, como que vai evoluindo e o que eu posso fazer no final para te ajudar, caso você precise de ajuda, ou se você pensa em algum momento em engravidar aos 38, 39, com a ajuda de um tratamento de fertilização in vitro. É importante que vocês entendam que desde o começo, lá quando você estava no útero da tua mãe, nós já tínhamos aqueles óvulos que são os que te dão o potencial para toda a tua vida de gravidez. Quando você é jovem e começa com teus ciclos menstruais, está na adolescência, realmente aí é onde começam a serem utilizados, a gente começa a gastar aqueles folículos. Mas eles não se reproduzem? Não. Nós temos uma quantidade certa que vai diminuindo ainda antes de ovular, ou seja, ainda antes de você chegar na tua puberdade. E quando chega na puberdade e começam aqueles ciclos menstruais, nós temos chances, além deles serem aproveitados, de que você consiga uma gravidez. Mas e o maior potencial? O maior potencial de gravidez está entre os 20 e os 30 anos. E se nós esperamos e vamos para 30 a 35 anos, o potencial tem uma leve queda. E ainda que pareça muito ou muito fácil a chance de gravidez, é apenas 25% das vezes que a gente tem relações tentando engravidar por cada mês de tentativas. Mas de 30 a 35 anos, consideramos que é o momento onde começamos já com uma diminuição maior no número de esses folículos e óvulos disponíveis, mas principalmente no potencial que cada um deles tem. E a partir dos 35 até os 40, a queda na qualidade e na chance é realmente drástica. Doutor, mas então minha reserva ovariana, como que eu posso avaliar ela? Quando que começamos a avaliar? Porque é super frequente que na consulta ginecológica, muitas vezes você não tenha tempo de discutir isso. Ou talvez com tua ginecologista, você não possa chegar a falar desses detalhes ou do pensamento de quando desejo engravidar. Muitas vezes você é nova, está no trabalho, está estudando, na faculdade, 25 anos, ainda não tem perspectivas de gravidez, e pensa, será que minha chance, minha fertilidade, minha probabilidade de gravidez será boa? Isto hoje existe maneiras de avaliar. E algumas das maneiras são, com alguns exames, como por exemplo, ultrassom transvaginal para contagem de folículos antrais. E os folículos são aqueles onde a gente vai avaliar, vai ter uma ideia em cada ciclo menstrual, de se nós temos mais ou menos. Mas ter mais ou menos não confirma de quantos que eu terei ou quantos que eu tenho até o momento da menopausa. Por exemplo, se estamos com muitos, ele nos dá uma boa ideia, uma realidade daquele momento. E existe outro exame, que é um exame de sangue, que ele é mais estável, que se chama hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, ele tem pequenas variações, mas ele vai nos demonstrando qual é o grupo de folículos que contém óvulos, ou seja, a quantidade de óvulos, ou seja, a reserva ovariana que a gente tem. E este resultado também me dirá se eu estou acima, se eu estou dentro do esperado, ou se eu estou um pouquinho abaixo da reserva ovariana esperada para a minha idade. Doutor, mas essa reserva ovariana cai constantemente? Sim. Ainda que o potencial de gravidez até os 30 anos é estável, dos 30 aos 35, o potencial de gravidez continua sendo muito bom, a reserva ovariana cai constantemente, desde que você é uma pequena menina antes da puberdade, até que você chega na menopausa. Então, se vamos gastando folículos, vão sendo disponibilizados esses folículos e óvulos todo mês, então, com o tempo, nós teremos uma queda na quantidade além da qualidade. E quando minhas pacientes me perguntam, doutor, mas então é recomendado em qual idade começar a checar? Informamos em geral, ou recomendo em geral, isto não é uma recomendação das sociedades internacionais, porque realmente não tem um padrão para isto, mas a partir dos 30 anos, eu acredito que seria o ideal toda mulher começar a avaliar a sua reserva ovariana. Tanto com uma contagem de folículos antrais, como uma avaliação da reserva ovariana com hormônio antimileriano, aquele exame de sangue, e também com o quê? Com uma avaliação geral da fertilidade, que o ginecologista especializado está mais preparado para te ajudar. E se eu não checo minha fertilidade, o que pode acontecer? É aqui onde nós temos uma pequena preocupação, porque muitas mulheres poderão engravidar sem dificuldade nenhuma. Ou seja, começam as tentativas dois, três, cinco meses, e a grande maioria das mulheres conseguirá sua gravidez nesses primeiros seis meses de tentativas. Mas muitas mulheres poderão demorar um pouco mais e às vezes chegamos na checagem dessa reserva ovariana só depois de um tempo de tentativas negativas. Será que não era melhor a gente descobrir essa reserva antes? Será que não era melhor a gente saber com 32 anos que minha reserva era a metade do que eu deveria ter e aproveitar esse potencial? Todos esses são pontos muito importantes para a gente prevenir essa dificuldade que podemos chegar às vezes com 36, 37 anos ou em até alguns casos só com ciclos muito irregulares e com níveis hormonais. Aqueles níveis hormonais comuns que o ginecologista geral checa que quando estão alterados ele percebeu, mas quando estão alterados é porque a reserva ovariana ela já foi e nós não temos como reverter. Quando fazemos essa avaliação do teu potencial, a qualidade, a reserva ovariana, fazemos um ultrassom com contagem de folículos antrais e temos uma ideia de qual é a expectativa da tua chance de gravidez e até inúmeros outros detalhes que podemos discutir num momento de uma desavaliação, nós vamos conseguir te dirigir para qual que seria o melhor tratamento ou o melhor caminho ou pelo menos entender qual é o potencial, qual é a expectativa a longo prazo e como poderíamos te ajudar caso nós precisemos de ajuda daqui a dois anos, a três anos ou até quatro anos, por exemplo. Mas sempre o ideal é prever, avaliar, saber qual é a tua reserva ovariana, teu potencial real e que você tome as melhores decisões junto dos melhores profissionais. Na avaliação da tua fertilidade, contagem de folículos antrais, a consulta e inúmeros outros exames que vão acompanhar essa avaliação e o mais importante, o pensamento de o que tudo isso significa e conversar com você para entender qual é a projeção daqui a um ano, dois ou três anos, nos ajudará a tomar as melhores decisões, a que você entenda qual é o melhor caminho, qual é teu potencial e se preciso tomar alguma decisão agora, porque minha reserva ovariana pode estar diminuída, se talvez uma preservação da fertilidade seja o momento, se eu preciso talvez pensar em engravidar antes ou se eu estou tranquila e posso talvez esperar durante um tempo porque minha reserva ovariana está normal, meu potencial está normal e eu estou bem orientada para cuidar do meu potencial de fertilidade a longo prazo. e aí o